Olá, eu sou o professor Baruc Magno e hoje eu vou te dar uma aula, te ensinar o ajuste na região torácica. Mas antes, chega aqui. Aqui é a região torácica, ok? Essa parte aqui, daqui até aqui, é a região torácica. É a região maior da coluna, ela contém 12 vértebras. E nós vamos fazer o ajuste através dos processos transversos. Aqui no meio está o processo espioso. E do lado são os processos transversos, por onde vamos fazer o ajuste. Vamos lá? Vamos meter a mão na massa agora, aliás, na coluna. Então aqui, desenhado nas costas do Lucas. Então, aqui no meio é o processo espioso. Do lado são os processos transversos. É justamente por aqui que eu vou fazer o ajuste. É chamado, o ajuste é para a região torácica posterior, ok? Como é feito esse ajuste? Dessa maneira. Presta atenção. Primeiro você vai colocar a mão de um lado, do lado do processo espioso. Aqui está desenhado, mas na própria coluna é só você passar o dedo que você sente. Processo espioso. Aqui, você mede um dedo polegar, você alcança o processo transverso. Tanto do lado como do outro. Está bom? Então vamos lá. A mão direita, sua mão direita voltada, os dedos da sua mão direita para a cabeça do paciente. E a outra mão para a lateral da coluna, usando o calcanho da mão. Dessa maneira, a mão direita, ok? E aqui a mão esquerda. Estica bastante os braços para que você tenha apoio, usando assim o peso do ombro, para você não lesionar as suas articulações. A sua postura também é importante. Você vai pedir para o paciente inspirar, ele vai encher o pulmão de ar, encher o abdômen, enche de ar e solta o ar pela boca. Mas não é soprando, fazendo bico, mas é com a boca aberta dessa maneira. Quando ele soltar o ar, no final da expiração, você faz o que? O ajuste, beleza? Assim, ó. Inspira, solta o ar, aí você faz o ajuste, beleza? É só dar o impulso para baixo. É como se fosse uma bola. Imagine uma bola, você apertando uma bola. Você impulsiona, inspira, solta o ar, pressiona e solta. Pressiona e solta. Folga mais um pouco a mão, ok? Dessa maneira é feito o ajuste. Você quer aprender mais ajustes na região torácica e em outras regiões da coluna, como a região lombar, a região pélvica e até mesmo na região cervical? Quer fazer parte da minha comunidade gratuita, onde você vai aprender ajustes em toda a região da coluna? Basta clicar no link da bio, no link da descrição desse vídeo ou no botão saiba mais. O que você vai aprender mais ajustes em todas as regiões da coluna?